Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamiris, chegando para vocês com guloseimas. Hoje eu me acabo. Tem muita coisa boa aqui nesse programa. Eu estou trazendo o pessoal que faz parte do turismo, o Moarama, da Merrius. Então, eu estou trazendo devagarinho e eles estão apresentando seus produtos. Por aqui, já passou o Júnior, passou também já com a sua cachaça, já falou de todos os sabores. É uma cachaça artesanal e nós também já trouxemos o pessoal Recanto Girassol, que já falou também do seu recanto, o que o recanto tem para oferecer. E hoje eu estou recebendo o Márcio José Gil de Autônia e também a Sheila Nery Gil. Nós vamos falar de coisas boas, mas tudo isso, depois do apoio cultural, em nome de Cicrede, quem coopera cresce. Lembrando da nossa Cicrede, que você tem que fazer visita na Cicrede Vale do Piquiri, abrir a sua conta lá também e fazer parte da poupança premiada. É mês de outubro, que não está longe, um milhão de reais, prêmio. E tem muitas outras vantagens de você ser um associado Cicrede, ok? Então tá. Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Marama, no estado do Paraná, e Laborderme, a sua farmácia de manipulação de confiança. Também que trabalha seriamente, já quase 40 anos aí no mercado, oferecendo o melhor para vocês. Eu vou e volto. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicrede, que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural? Então, vamos conhecer o Márcio e a Sheila, né? Tudo bem contigo, Márcio? Tudo bom! E daí, você é o Márcio do famoso biscoitinho Que, aliás, não é só um biscoito, não, viu? Ele faz muitas coisas Ele e a Sheila É, a gente, quem trabalha, na verdade, na indústria, né? Na fábrica, lá é a minha esposa, a Sheila Eu sempre tenho a mulher por trás A maior parte é dela Na hora dos dividendos, mas é dele A Sheila vai falar sobre isso E o meu irmão, que é os dois que fabricam Vocês que cuidam da fábrica É, eles que trabalham lá Essa empresa, ela começou em 99 Com a minha mãe e a minha tia, né? Fazendo biscoito pra vender pros conhecidos ali Porque pegou uma fase de preço baixo do café E aí elas precisaram arranjar uma outra renda, né? Aí foi dando certo Em 2005, abriu uma água indústria Onde a gente vem trabalhando até hoje Aí em 2019, minha mãe parou de trabalhar Minha tia também parou E aí a gente assumiu Eu e meu irmão assumimos a fábrica A mãe parou de trabalhar, mas passou para os dois filhos São produtos sequitas Eles fabricam palitinho Palitinho salgado Biscoito de polvilho Biscoito caseiro Que é bolacha Porque biscoito é uma coisa E a bolacha é outra Muita gente briga por esse motivo, você sabia? Não é bolacha, tudo é bolacha Bolacha é uma coisa e biscoito é outra Depois a Sheila vai explicar É Sheila O que é biscoito, o que é biscoito é uma bolacha Mas enfim Aqui tudo acontece Aqui também a gente dá aula Produtos Daí os produtos da sua mãe, né? Que começou a fazer no ano de 1999 E por volta de 2005 Ela abriu uma agroindústria Abriu uma agroindústria familiar E em 2019 Ela parou de trabalhar Ela já estava cansada E passou o bastão para os seus dois filhos Para os dois filhos cuidar E não é só biscoito Tem mel também Eles trabalham com mel Que é produzido de flores silvestres Que não é muito comum Acho o mel, né? De flores que a gente fala, né? Então tá Vamos conhecer a Sheila Agora ela vai ter que explicar O que é bolacha e o que é biscoito Ai meu Deus Tudo bem, Sheila? Tudo bem, graças a Deus O que é biscoito e o que é bolacha? Ai, ai Não sabe explicar Ai, ai Não sei Biscoito Eu conheço biscoito Por biscoito de polvilho, né? Aquele biscoitinho sequinho, né? De polvilho E a bolachinha a gente conhece Que é a bolacha Mas que é feita de farinha de trigo Ou então amido de milho, né? Esse tipo assim de bolachinha Agora explica pra gente A tua parte na empresa O que que você faz? E depois a gente conversa com o Márcio Eu faço a parte das massas As massas, é As massas são todas eu que faço, né? São as medidas Todas são eu que coloco E a gente que coloca na maceira Essa parte é toda minha A questão de olhar as coisas que A matéria-prima que precisa Toda essa parte é eu que faço Ai que bom Ai as embalagens Ai é a parte que o meu cunhado faz Que somos nós dois que trabalhamos Rotular tudo É, daí o rótulo No caso o nosso rótulo hoje Ele já vem impresso no pacotinho Ah, já vem pronto Já, ele já vem pronto Facilita bastante o trabalho Facilita bastante, isso Ai a gente coloca só O rótulozinho Que é da água indústria familiar Que nos fala, né? Que somos produtores Agrotores rurais Sim, deixa eu te perguntar A respeito do biscoitinho O palitinho que eu experimentei Lá em Foz Que eu não esqueço É muito gostoso, gente É, eu Eu peguei um Daí comecei a andar Fui entrevistar uma pessoa Mas já com a intenção De voltar lá buscar mais palitinho De tão bom que é Sério mesmo E foi indo Daí teve um momento que eu cheguei Daí já palitinho tinha terminado também Tão gostoso já não tinha mais Daí eu pensei, mas um dia eu vou procurar saber Da onde que vem esses palitinhos E eu conversei com a Andriele Daí ela falou assim Ah, eu sei quem que faz os palitinhos também Eu sei quem faz E ela estará no seu programa Com certeza e vai levar os palitinhos Ela trouxe Eu não sei se ela ia me dar só os palitinhos Mas eu já aceitei tudo Né? São todos seus São todos meus Fico feliz Então, o que eu queria te perguntar A respeito do biscoito Esse biscoitinho Ele vai água ou vai leite? É água Eu senti Esse biscoitinho É diferente É Acho que é por isso que ele ficou tão saboroso É E ele vai também Ele vai também A cachaça A água ardente Ah Isso que é bom É Por isso que ele é sequinho É assim É outra situação Eu gosto de biscoito Só se for sequinho Eu não sou muito da bolacha Que ela já é macia, né? Então eu já gosto do biscoito Que é sequinho Que é crocante A receita que eu vou passar pra você Também do meu biscoitinho famoso Que é o sem glúteos Sem lactose Eu vou passar pra você Daí não vai trigo Não vai leite Nada A gordura você pode colocar banha Óleo Você pode vender pras pessoas celíacas Mas você sabe que tem todo um cuidadinho, né? Na hora de fazer Não pode ter pó de trigo de nada Mas aquelas pessoas intolerantes A glúteo e lactose Você pode Né? Tranquilo E você vai fazer muito sucesso Como eu também já fiz E faz sucesso até hoje Na família ainda, viu? A minha mãe sempre tá fazendo Duas, três receitas na semana Passei pra ela Não parou mais de fazer também Então a família também gosta muito É E esse biscoitinho É tudo feito à mão É eu que corto Eu cilindro a massa E estica, né? Fica na espessura certa E a gente corta na mão Na faquinha Ô Márcio Cai entre a gente aqui No tete a tete Eu tô achando que ela trabalha mais no biscoito Ela trabalha mais Trabalha Ela trabalha mais no biscoito Ela que faz a diferença no biscoito E daí meu cunhado mexe com o forno Aí ele que assa O forno é um forno Ele é industrial Industrial Mas ele é a lenha Ah É, ele é a energia O bisco que vocês fazem é tão saboroso E a lenha Ai que gostoso E outro ponto também É que todos os produtos não tem conservante Que são produtos Então cuidar não deixar Se abrir Ou conservar até na geladeira, né? É Principalmente do calor que faz, né? Cheiro É bom conservar Num pote fechado Num pote que fecha Veda bem Ela aguenta Aguenta assim Ai eu tenho até Porque eu costumo já colocar tudo na geladeira Uma geladeira só pra estocar Toda a minha comida É sério Minhas farinhas, tudo Porque o calor que faz Chega a 40 graus 41, 42 graus Né? Então eu tenho um pouco de medo assim De estragar E ter que conservar essas coisas boas Gente Não Se vocês experimentarem O que eles fazem Eu tenho certeza que você vai ser cliente de toda semana De comprar de pacotes Assim É muito bom Márcio Você cuida Ali na massa Não Aí no caso Quem que é o maceiro? O maceiro é ela É ela Meu irmão é o forneiro Forneiro E eu faço entrega nos mercados Você que faz a parte comercial então do produto É Dos, né? É No caso eu entrego dentro da cidade Eu passo nos mercados que tem em Autônia, né? Entregando, repondo nas gôndolas O produto conforme vai precisando Ótimo Eu vou para o apoio cultural E eu volto já já com a Sheila e o Márcio Porque eu quero saber mais Será que eles vendem os produtos Aqui em Moarama também? Ou é só nos mercados Das cidades menores, né? Distritos ou coisa assim Vamos saber Será que o pessoal também de casa Faz aquela encomendinha Assim, quinta, sexta-feira Porque vai, né? Vai chegar visita Não é assim? Eu volto já Oi, gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024 Minha filha não esquece de guardar dinheiro A Bipopança no Sicred que é premiado Tem sorteio semana, mas durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Pra participar é simples Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer Faça como eu Bora poupar Já de volta do nosso apoio cultural Então vamos continuar Márcio, você que cuida dessa parte comercial Você vende bem o Morama? O Morama eu não tenho ninguém vendendo Eu não achei ninguém pra vender aqui Algumas pessoas tentou, mas assim Não teve Saída na verdade Não conseguiram vender Tem um vendedor meu que vem até Alto Piquiri Entrega ali em Alto Piquiri Um parceiro da gente Que pega o produto e revende Mas aqui em o Morama Por enquanto não tem ninguém ainda Mas você tem que ter Uma pessoa que faça esse trabalho Que gire mesmo Que viaje Que apresente o produto Mas será que também se ele vendesse bastante Vocês tem a demanda? Vocês conseguem? Conseguem Conseguem? Porque temos mão de obra E assim o... A demanda hoje é grande ou pequena? É pequena É pequena, né? Assim E o que que falta pra vocês É... A divulgação assim Se não fosse você, por exemplo O empenho dos prefeitos É... Vereadores ou sei lá O que que falta? É, no caso A prefeitura O poder público Poderia ajudar Com certeza Seria uma grande força, né? O que que a gente tá buscando hoje? Seria esses eventos que tem A gente manda o produto Como divulgação Como você mandou pra Foz Como eu mandei pra Foz Você foi pra lá também E só mandou o produto? Não, só mandei o produto Aí eu vim aqui na Expo Morama, né? Que através da Expo Morama Que eu conheci o pessoal da Detour Né? Então é por aí que a gente vai buscando contatos, né? Aham Porque pra vocês divulgarem o produto de vocês sozinhos Vamos imaginar na Expo Morama É... Hoje pra vocês comprar o espaço, o estande É salgadinho É Bem salgado Não tem condição Então vocês têm que entrar no estande do turismo Exatamente O que que você mandou pra Foz Lá nessa feira internacional? Só o palitinho Não, o biscoito, o palitinho, a bolacha Eu só encontrei o palito Mas também foi suficiente Foi bom Valeu a pena Valeu a pena Valeu porque é muito saboroso Qual que é o produto de vocês que tem mais saída? O palitinho salgado É? É Eu gostei mais do doce É assim Você trouxe o doce? Trouxe Sim Senão você tinha que dar um pulinho em casa Você já falou da Expo Morama Você já conseguiu pôr na Expo Morama? Duas vezes Duas vezes Duas vezes Mas no estande de turismo É... Uma pela... A de turismo? Não, a Emater, né? Como é que é? A Emater é ótimo Pelo IDR, através da Luciana E também pela Adetor E o ano passado foi através aí da Adetor Dos dois, dos dois, né? Dos dois Do IDR e da Adetor E aí vocês têm que pagar alguma coisa? Não Não paga nada Não precisamos pagar nada Porque aí é... É custoso isso de divulga o trabalho É mais por divulgação do trabalho Agora a Emater também faz um trabalho muito bonito, né? Sim Sim Sempre fez É uma boa gente trazer alguém da Emater também Pra gente falar sobre isso, né? Eles continuem valorizando os pequenos produtores, né? O que eles fazem O que a gente fala que é a empresa de fundo de quintal, né, Márcio? É Que é tão sofrido, não é fácil Tem que levantar de madrugada pra trabalhar Não tem hora pra deitar Não tem hora pra descansar Se tem os filhos, às vezes os filhos aí, né, padecem um pouquinho Até que os pais trabalham e entregam seus produtos no comércio Que também não é fácil Vocês têm filhos? Sim Tem Duas meninas Duas meninas, idade? Meninas, meninas Dezessete e treze anos, menina Duas meninas É a idade que mais precisa das coisinhas O que vocês gostariam de deixar? Você, Sheila O que você gostaria de deixar pro pessoal? Deixa endereço, telefone Como que eles fazem pra procurar vocês? Pode ligar pra você? Fazer a encomenda? Você manda? Ou eles vão buscar até lá na sua empresa? Olha, na nossa cidade, né, na nossa cidade, né, lá em Autônia Se ligar pra gente, a gente leva também A gente tem todos os mercados Dentro da cidade É, dentro da cidade, né Agora, no caso daí pra fora, daí vai ter que entrar em contato pra gente ver como que faz, né Se a pessoa quiser que a gente entrega, a gente conversa, negocia o valor do produto, né, a quantidade também Pediu a quantidade com antecedência porque, assim, eu não mantenho estoque muito alto de matéria-prima Entendi Por quê? Porque a matéria-prima, ela pode estragar, que nem você falou E o biscoitinho fica velho também, não estraga, mas ele fica com gostinho de velho, né Então, a gente tá comprando sempre matéria-prima nova Procura sempre tá comprando matéria-prima de qualidade e nova Então, ah, o cara fala assim, eu quero pra semana que vem Opa, peraí, eu preciso de um prazo pra comprar a matéria-prima O fornecedor trazer a matéria-prima pra mim E eu poder fabricar o produto Seria isso Entendi O prazo que eu precisaria seria esse É, pra fazer encomenda, né Tudo tem um tempo pra fazer por motivo da matéria-prima Como o Márcio está explicando aí pra gente Ah, agora, quem cuida de toda a embalagem Daí a outra pessoa, né, que é teu irmão O teu irmão cuida de tudo E todos os equipamentos não são baratinhos, né, Márcio? Não, manutenção de equipamento Manutenção Eu falo que maquinário de panificadora, de panificação É bem carinho, né, Sheila? É Não é baratinho E são, geralmente, que ela falou dos palitinhos Né, dá a impressão que é a máquina que corta tudo isso E aqui é a máquina A máquina é a mãozinha É, é a mãozinha, os dedinhos dela, que são uma benção E tudo bonitinho, tudo do mesmo tamanho Tudo isso ela cuida, você fica medindo um palitinho com o outro? A gente tem um medidor, sabe? A gente passa na massa Esse medidor que sai aqui a espessura aqui Esse tamanho aqui Aí a gente passa e faz Aí agora a largurinha dela aqui, daí é eu É a faca Essa embalagem tem 500 gramas Essa daqui tem 250 gramas 250 gramas Ele é bem levinho Isso, é Porque ela é bem sequinha É uma embalagem grande Desculpa te perguntar, qual o valor de uma embalagem assim? Pra comprar Só Comprar no mercado Eu vou no mercado No mercado eles vendem outro preço É, em torno de 4,99 o mercado Tá colocando lá em outono Então você tá vendendo a quanto o biscoitinho? Uns 3 reais, 3,50? 4 É isso aí É porque o mercado coloca a sua margem Sim Ele tem que ter também, é claro, o seu lucro Nossa, você vende bem quanto, hein, Sheila? Sim, ele é um produto Pelo sabor do palitinho Ele é um produto que ele Agora a gente vai ter que fazer Tem a nova tabela nutricional, né? Até meu irmão tá correndo atrás Já tem a nova tabela feita Tem que colocar nas embalagens É Já tem a nova tabela feita Tá imprimindo um novo rótulo Pra entrar com a nova rotulagem, né? Aí a gente vai ter que ver Quanto que isso vai agregar de custo a esse valor Ah, tem tudo isso, né? É E isso é Tem que pôr A tabela nutricional tem que pôr Sim, né? É lei É lei pedido pra pôr a lupinha, né? Se tem açúcar adicionado Se tem Ah, se o gordura é calórico Não é calórico Isso Porque a cada 100 gramas Tem tanto de calorias É Uma coisa assim 50 gramas E aí E aí, como eu falei Como ela é uma agroindústria Mas ela tem que respeitar Todas as normas, né? Aí a gente A partir do momento Que pega a tabela nutricional Tem que ir na vigilância sanitária Passar pra eles Eles dão o avaral de licença O produto tá certificado pra poder vender O nosso produto tá certificado Com essa tabela nutricional A hora que nós fizermos a nova tabela Que é a nova exigência, né? Vai ter que certificar ele novamente Ótimo Pra gente encerrar, Márcio Que recado você deixaria? Olha Procura a gente Conversa com a gente Eu gostaria de ter Pessoas aqui em Humarama Pra vender esse produto Pra poder Expandir mais, né? E quem estiver interessado Entre em contato com a gente Se você estiver interessado Ser um representante Dessas delícias Algo mais que você queira deixar aí Agradecer por você Por ter convidado a gente Pra vir aqui Né? Sheila? Isso Agradecemos o convite Ficamos muito felizes Já é uma divulgação Pra gente Já é um grande passo Agradeço de coração Agradeço por ter gostado Do nosso biscoitinho A gente faz com carinho Com amor A nossa dedicação, né? E quando a gente escuta Alguém falar Que gostou Do produto da gente A gente se sente Feliz, né? Se sente Bem Que a gente tá fazendo A coisa certa Você faz com amor Por isso que é sucesso E eu tenho certeza também Que minha mãe Vai ficar muito contente Porque É ela que Ensinou a gente a fazer, né? É receita da minha avó Já vem de família E ela vai ficar Muito contente também Produtos Da Sequitas Gente, é muito bonito Por que esse nome Sequitas? Porque são tudo sequinhos? Exatamente A questão foi essa Porque surgiu com O biscoitinho Que você gostou, né? Essa bolachinha Esse biscoitinho Que é sequinho Então Elas quiseram Juntar isso Ela é sequinha Crocante Que nome Que nome Que vamos dar E daí Ficou Sequitas Impossível comer um só É muito bom Eu vou para o apoio Volto já Oi gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar Que está chegando a promoção Poupança A premia da Cicred 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abri for Passar no Cicred Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma borrada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Pessoal Eu já estou na minha cozinha No dia de hoje E hoje eu vou passar Uma dica fit Para vocês Do programa da Tamiris Hoje nós estaremos fazendo Esta receita É uma receita Onde vai poucos ingredientes Mas ela é saborosa Nutritiva E vai fazer muito bem Para você Quando você está com vontade De comer um doce Ok? Então A nossa culinária Está começando A nossa dica É com maçã Vai maçã Canela em pó Açúcar Dait Forno fogão Uns cravos da índia E água Vamos começar Então Então eu vou começar Assim Eu vou pôr um pouquinho De água Gente a minha maçã É tão grande Aqui só tem uma maçã E eu estou fazendo E eu estou fazendo Com a maçã Fuji Então aqui está Procure trabalhar Com as suas luvas Tudo bonitinho Aqui eu já vou colocar Um pouquinho De açúcar Que eu acho Que já é suficiente Gente Vou colocar Um escravinho Da índia Em seis mais ou menos Para não ficar muito enjoado Aqui Agora É você Ficar atenta E vai mexendo Ok Eu vou deixar ele Cozinhar um pouquinho E E daí eu já E nós já Continuamos Depois eu coloco A canela Em pó Ok Vamos deixar Cozinhar um pouquinho Agora A nossa maçã Está cozida Quando eu coloquei A maçã Aqui Eu coloquei Água Que cobriu A maçã Ok Agora eu vou Colocar Eu vou colocar Uma colher Tipo sopa De Canela em pó E vamos Deixar ela Ferver Tá A canela É tudo de bom Essa maçã Ela é Azedinha Vocês sabem Então Se você gosta Mais azedinha Manera no açúcar Gosta mais docinho Coloca um pouquinho Mais de açúcar Beleza Agora Nós vamos deixar Ferver Mais um pouco Lembrando Você pode fazer Com abacaxi Com pêssego Tá Outras frutas Do jeito que você quiser Eu prefiro Com maçã Então Vamos esperar Mais um pouquinho E daí está pronto Eu já estou colocando Aqui na minha taça Porque eu fiz Com uma maçã grande Vamos colocar Uma canela Em pó Aqui Para fazer A nossa culinária No dia de hoje Eu já coloquei Um pouquinho Aqui pra mim Né Pra esfriando Porque isso aqui Está muito quente Isso aqui é uma delícia Eu amo Hum O docinho da maçã E com açúcar E a canela Fica bem saboroso Vale a pena Você seguir A nossa dica Então Do doce saudável Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicred 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Sicred Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Pra participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Pra concorrer Faça como eu Bora poupar E no final do ano